Não vale a pena eu ficar esperando você voltar Daqui pra frente vai ser tão diferente, tudo vai mudar Eu resolvi sair daqui desse lugar Vou lutar até a morte, vou procurar a sorte até eu encontrar Alguém pra dar amor e me fazer feliz Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Jamais ninguém me quis Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Jamais ninguém me quis Eu resolvi sair daqui desse lugar Vou lutar até a morte, vou procurar a sorte até eu encontrar Alguém pra dar amor e me fazer feliz Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Jamais ninguém me quis Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Jamais ninguém me quis Eu resolvi sair daqui desse lugar Vou lutar até a morte, vou procurar a sorte até eu encontrar Alguém pra dar amor e me fazer feliz Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Hoje aqui vivo jogado, eu só vivo desprezado Jamais ninguém me quis Eu só vivo desprezado Eu só vivo desprezado Quando deixei a mulher que por amor me seguia Deixei na realidade, alguém que tanto queria Logos anos se passaram, na rota da fantasia Tentei esquecer seu rosto, mas vi que não conseguia A mulher que encantava, meus sonhos na mocidade Seguiu minha no desafio, através de uma saudade E se julga dá o erro, fosse jamais descoberto Preparei com as dores, ao ver minha filha de perto A menina me sorria, um sorriso inocente E a dor me consumia, por estar ali presente A mulher que foi um dia, eleita meu coração Hoje um fruto de um romance, que pois não era ilusão Aquela linda criança, do meu pensamento não sai Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue, a me olhar com carinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Aquela linda criança, do meu pensamento não sai Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue, a me olhar com carinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro papaizinho Não sabe que eu sou, o seu verdadeiro te recomenda